Você passa a mão no cabelo e quando você passa a mão no fio, parece que você está passando a mão numa lixa. Parece que você está passando a mão em uma parede chapiscada de tanta porosidade. Quando as pessoas olham para o seu cabelo, elas ficam até com sede, porque seu cabelo está mais seco que o deserto. Sabe qual é o nome disso? É porosidade. E se você quiser saber como resolver esse problema, como que você pode tratar ele, eu vou te dar algumas dicas aqui e te mostrar alguns detalhes que levam você a ter o cabelo poroso que você não sabia. Então fica comigo até o final do vídeo, porque essas dicas você não pode perder. Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E se você não me conhece, o meu nome é Marlon Bruno. Eu sou cabeleireiro desde 2004 e sim, eu sou especialista em recuperação de cabelos críticos e crônicos, bem como de mechas. E quem diz isso não sou eu não. Quem disse isso é as matérias que já publicaram sobre mim, seja nas revistas, seja na Globo, seja lá em vários lugares, como na internet também. Enfim, eu tenho autoridade para poder te ajudar. Mas eu quero saber, será que você quer a minha ajuda para poder tratar o seu cabelo? Se você quer a minha ajuda, então desde logo eu quero te pedir um voto de confiança. Clica aqui embaixo em se inscrever e inscreva-se. Depois de se inscrever, ativa o sininho e ativa o sininho clicando em todas, para que você receba todas as comunicações do YouTube quando eu lançar vídeo novo aqui e você não ficar para trás. Mas o assunto de hoje, o que fez você chegar até aqui, é porque o seu cabelo está arranhando. O seu cabelo embaraça muito, o seu cabelo só um quilo de creme para poder resolver o seu problema. E olha lá quando é um quilo de creme se você não gasta mais. E olha lá se você não vem usando um monte de formulazinha aí que falam pelo YouTube. É óleo disso, óleo daquilo, óleo daquilo outro. Mas o seu cabelo continua do mesmo jeito devido à porosidade. O seu cabelo está parecendo aquele cabelo da Barbie depois que ela fez luzes. Mas eu vou te ajudar. A porosidade ocorre basicamente nos fios. Por quê? Isso é uma coisa que muita gente chove de mensagem, chove de direct. Seja lá no meu Instagram, seja lá na página do Facebook, que eu também vou deixar aqui na descrição o link para lá, caso você queira. Bem como aqui nos comentários. Chove de mensagem lá, Marlon, meu cabelo está muito seco, meu cabelo está ressecado. Marlon, meu cabelo para desembaraçar só um quilo de creme debaixo do chuveiro de água fria. Mas por que o seu cabelo chegou nesse estágio? Uma pergunta que você tem que se fazer e que eu vou te ajudar nesse caminho é, primeiramente, o seu cabelo tem química ou não? Porque são duas coisas diferentes. Mas, como a maioria das pessoas, o caso delas é de quem fez química, seja descoloração, ou seja, um alisamento, por exemplo, que são os maiores causadores de porosidade no cabelo, tá bom? Também as colorações. O que a pessoa acha é que porque está usando tonalizante, o cabelo dela vai tratar. Não, gente, tonalizante é química do mesmo jeito. E é alcalino e, portanto, vai atingir, sim, a superfície da fibra. Inclusive, eu vou colocar na tela agora para você ver como é um fio de cabelo visto por dentro. Ele começa lá no átomo, como você pode ver, e vai vindo e passando por várias partes, pelas hélices, proto, micro, macro, fibrila, e tem aí o córtex, até chegar na parte que mais importa, que é a cutícula, que é essa camadinha por cima aqui, onde parece que tem uma escama em cima da outra, como escamas de peixe. E é por isso que algumas pessoas chamam de escamas, mas nós cabeleireiros chamamos mais de cutículas, que é a parte externa do cabelo. E é aí que a porosidade se manifesta. Por quê? Porque as cutículas são, sim, parecem, sim, como escamas. Então, como você viu ali na foto, que eu coloquei anteriormente aqui, e que talvez eu coloque aqui agora de novo, você vai observar que as escamas são umas em cima das outras. Ou melhor, né? Elas são assim. Então, o que acontece é que, se elas começam a abrir, o que acontece é isso daqui. Então, imagina esse espaçozinho aqui entre elas. Agora, imagina que isso daqui é um fio de cabelo. O outro de fio de cabelo também tem a mesma coisa. Então, o que vai acontecer? Ele vai entrar aqui nesse meiozinho e começa, então, o cabelo a agarrar. Isso é a porosidade. Quando não agarra, você sente o cabelo, às vezes, além de agarrar, ele ainda arranha. Mas, às vezes, ele não está agarrando, não está embaraçando, o que é muito raro. Mas o seu cabelo arranha. Você passa a mão na extensão do fio e você sente que, principalmente, do meio para as pontas, ele está com aquela textura áspera, porosa. Mas o que fazer para resolver isso? Porque, de repente, você está usando produtos, até bons, mas não tem resolvido. Ou, então, você tem seguido as dicas das blogueiras de usar óleo disso, óleo daquilo, óleo daquilo outro, e corta a babosa, e corta, e vai no açougue, compra o dutano do boi, e faz um... Enfim, você não precisa desse milagre todo. Basicamente, uma dica top que eu vou dar aqui para vocês. O seu cabelo começa a ficar poroso por perda de água e óleo. Ok, a água você repõe quando você faz hidratação. Não importa a máscara, se é uma máscara para textura, se é uma máscara para... não importa. Inclusive, essa questão aí de cronograma capilar, de reconstrução, de umectar... Entenda, se você pegar uma máscara de reconstrução, como falam por aí, e aplicar no seu cabelo, você vai hidratar ele do mesmo jeito. Você vai devolver água, hidratação, água, reposição de água. Você vai hidratá-la do mesmo jeito. Porém, a água não é o suficiente. O cabelo precisa também de óleo, porque óleo causa, inclusive, a flexibilidade, a maleabilidade do fio. E é aí que o seu cabelo tem pecado. Porque para você que faz química, jovem gafanhota, o que acontece é que quando a química encosta na superfície do cabelo, ela vai penetrar até o córtex. Mas assim que ela encosta na superfície do cabelo, que são as cutículas, ela retira o óleo, que é a camada protetora do cabelo. Posteriormente, tira a água, desidratando o cabelo, e aí chega no córtex, onde ali vai mudar ou as ligações quando você está fazendo o alisamento, ou vai mudar os pigmentos quando você está fazendo uma coloração ou descoloração. Entendeu? Mas a primeira coisa que acontece é que aquela química vem e na parte externa do fio atinge as cutículas. Por isso que o seu cabelo fica poroso. E você não repõe esse óleo perdido. Então, ó, aqui em cima, eu estou deixando um card onde eu mostrei para vocês como alisar o cabelo com óleo. Sim, mas uma coisa que você vai observar é que o mais importante não é alisar o cabelo com óleo, e sim a devolução de lipídios para aquele fio. Por isso que, além do cabelo ficar disciplinado, o seu cabelo também vai ter a porosidade removida. Mas veja bem, não é necessário que você escove o cabelo igual no vídeo não, tá bom? Você pode usar o óleo no cabelo como um living, deixar ele no cabelo. Essa reposição, agora, eu preciso explicar, porque eu já estou prevendo que vai chover essa pergunta nos comentários, e, se eu ver alguém perguntando isso, é porque eu sei que não chegou até aqui nesse vídeo e eu não vou responder. Mas, se você chegou até aqui, você não vai fazer essa pergunta. Não! Não pode óleo de coco, óleo de rícino, rícino, óleo de babosa, óleo de mamona, óleo de semente de uva. Não! Tem que ser um óleo profissional, tá bom? Inclusive, em breve, eu vou fazer aqui um vídeo falando sobre a diferença entre os óleos vegetais e os óleos profissionais. Eu fiz até uma live esses dias no Instagram e, não contente, eu fiz uma outra live lá na página do Facebook. Live de mais de uma hora explicando item por item. Se você quiser passar por lá, bom, no Instagram não tá salvo, mas no Facebook tá. Mas eu vou fazer um vídeo aqui no YouTube também. mas pra saber se você tá gostando desse vídeo, o que eu preciso é que você deixe o seu joinha e o seu like, o seu curtir. Porque é através do seu curtir, do seu comentário, que dá pra poder medir se você está gostando ou não desse vídeo. Agora, a porosidade, você vai resolver o problema só com óleo? Não! O que é a porosidade? É a textura. Porque, lembra, quando você passa a mão numa parede, sabe aquelas paredes, por exemplo, texturizadas? Tem a parede lisa, pintadinha, bonitinha. Mas já reparou que se você pegar uma parede que está só no cimento, ela vai ser mais porosa? Já reparou que se você pegar uma parede chapiscada, ela vai estar ainda mais porosa? Ou, de repente, você pega uma parede bonita, mas que foi feita aquela textura que fica aqueles buraquinhos. O nome daquilo ali é textura, por quê? Porque causa diferença na superfície. Da mesma forma, você tem que entender o seu cabelo como textura. Então, o que você precisa fazer é usar máscaras que venham a tratar textura. Máscaras que sejam para textura, porque você vai encontrar máscaras que são para fortalecimento, máscaras para disciplina, máscaras para cor, mas tem que ser máscara para textura. Então, você hidratando. Aqui, agora, eu vou dar aquela dica que eu sempre gosto de dar no final dos vídeos. Comece a hidratar o seu cabelo duas vezes por semana com uma máscara que seja para textura e começa também a usar o óleo posteriormente para poder ficar no cabelo. Claro, eu oriento, inclusive, que além do óleo, você use também um living em creme. A mistura entre os dois, veja, o living em creme para textura, ele vai devolver água para o seu cabelo juntamente com o óleo. e o óleo vai devolver uma quantidade maior de lipídios. Juntando esses dois, o seu cabelo vai ter a porosidade lá para o chão. E eu tenho certeza que você vai dar depoimento, vai mandar mensagem aqui, como eu tenho recebido lá no Instagram, no Facebook, eu posto direto. Inclusive aqui, se você pegar outros vídeos e olhar os comentários aqui, principalmente de pessoas que já conhecem o blog há um bom tempo, você vai ver elas comentando que o cabelo melhorou muito depois que começou a colocar essas dicas em prática. E você, deixa aqui nos comentários como é que está o seu cabelo, poroso? Ou se você já segue as dicas de lá do blog, deixa aqui também o seu cabelo melhorou ou o que eu falo aqui é besteira, é bobeira, não vale a pena colocar em prática. Eu quero saber qual é a sua opinião, tá certo? Pessoal, por hoje é só. Tchau, tchau e até mais! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.